Um box aqui pessoal do canal Dessa vez aqui é uma compra do site do Extra .com.br Esse aqui foi um microfone Que eu comprei pessoal .com.br .com.br Essa marca aqui Admen Não conheço muito Procurei Procurei aí Coisas sobre essa marca Não achei muita coisa Mas eu comprei Assim mesmo aí Vamos ver o que vai dar Esse aqui é o microfone Weidman Stage Series S870 Ah, ele tem uns lacres aqui Vamos lá Ele vem dentro de uma capinha de couro Vamos lá Olha aí pessoal Acabamento dele é excelente Case Vem com um suporte para pedestal Manualzinho MPT-BR E é isso aí pessoal, bem pesado Agora é ver a qualidade de som dele Para dar o veredito final Mas acabamento é excelente Acabamento muito bom E se vocês aí souberem alguma coisa sobre esse microfone aqui Passa alguma coisa aí nos comentários aí pessoal Porque eu não manjo muito dessas coisas de microfone não Mas eu estava precisando de um Aí eu optei por esse Microfone Weidman S870 Falou pessoal, um grande abraço aí E até o próximo unboxing E aí E aí E aí